Então, você entrou em setembro e aí, consequentemente, você foi para cima ali, mudou um pouco como você conversa com o seu cliente, como você passa aquela proposta, né? Sim, sim. E assim, a gente sempre fala aí de resultados rápidos. Eu estou falando porque a gente está abrindo mais uma turma aqui, né? Então, eu falei para o Saul, vá para cima e talvez no seu primeiro mês você já tenha resultado para pagar o treinamento, né? E como foi aí? Parece que foi rápido o seu resultado, né? Então, você entrou em setembro, então você foi para cima e você já fechou todos esses convosurais aí que você falou. Repete para mim aí, só para a gente... Isso. No mês de setembro, logo assim que eu comprei o curso, depois de uma semana eu já fechei o serviço já com o cliente aqui, já para entregar tudo para ele. Fazer a medição, que é uma questão de inventário. Fazer a certificação e fazer a parte, toda a parte cadastral, né? Os herdeiros e tudo ali. Olha, o Saul, de agora em diante eu estou fazendo tudo agora. Fazer CCIR, o cadastro ambiental, ITR, tudo, né? Aí ele já ficou satisfeito. Não, pois vamos deixar tudo contigo mesmo, porque já ia correr para outro contador e correr para outro para fazer isso e aquilo. Isso aí fica tudo na sua mão que vai mais rápido. E assim estão fazendo. Esse foi quanto você fechou? Esse eu fechei em R$14,400. Então, em sete dias você foi para cima e fechou de R$14,400. Isso. Aí, estou trabalhando lá, estou fazendo os cadastros e tudo. E agora surgiu em outra cidade vizinha aqui, eu peguei isso agora de 600 hectares, né? Que é mais só para fazer a atualização, fazer a certificação e atualização de todos os cadastros e tenho mais dois previstos aí para o fim desse mês, para o início do próximo. Só não vou dar início nessa semana, porque o proprietário é da capital, de Fortaleza, e está esperando vir o outro aqui, que eles são parentes, são primos, e eles estão esperando ele vir de Fortaleza para outra cidade aqui, de onde fica o imóvel, para a gente se reunir e debater lá. Mas já vi lá os imóveis e tudo e já passei. Vai dar para fazer também por R$7.000 cada um. Que massa! Aí tem um de R$14,400, outro de R$6,00 e... Vou somar aqui. Aí, e três de R$7,00. E três de R$7,00. Dos três de R$7,00, um eu já concluí a medição ontem. Estou aguardando o tempo aí para fazer o processamento, o PPP, o IBGE, fazer toda a parte de escritório e dar início, né? E atualização dos cadastros aí. Que legal, que legal. Então, quatro serviços, quatro combos rurais aí. Você foi para cima e já vai colocar em prática aí. No seu primeiro mês aí, você já conseguiu bater a meta. Troféu que a gente vai mandar esse troféu para você aqui. Eita, que o negócio está fora aqui. É o troféu para você aqui. Para você ficar na sua mesa aí. É isso aí, pessoal. É isso aí. Eu não sei se dá para ver direitinho aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou mandar o link aí, tá, Jonathan? Ficar muito feliz. Ficar muito feliz mesmo. É. É, de você colocar em prática. E você vai ver que tem muita coisa ainda. Tem muito problema. Mas, quando você tem mais serviço, você tem dinheiro entrando, você vai poder, talvez, contratar mais uma pessoa, fazer parceria com outra, né? Então, você pode se estruturar melhor. Isso. Uma coisa é você não ter serviço. E você, e agora, o que eu vou fazer? Tem que correr atrás, né? E até baixo preço. Agora, não. Você, você tem um serviço, você pode escolher, ó, esse aqui, o que eu posso fazer. E até montar, talvez, até uma lista de espera, ó. Eu estou com quatro aqui, vou terminar, vou concluir, vou fazer isso. E vai pegando a prática fazendo, né? Exatamente. Uma coisa é você ver o curso e não... E não está falando praticado. É, outra coisa é você ver falando. Então, muito bom. Só tenho a agradecer aí, a GNSS, porque foi muito, está sendo muito boas as aulas, muito proveitosa. Tira, realmente, todas as dúvidas que a gente tem nesses sistemas, né? Porque se, eu até procurei, assim, se ficar vendo uma aula perdida, um aqui ou tacular no YouTube e tudo, não entra em 100% os detalhes. Não entra. E com a GNSS é tudo explicadinho ali. E se tiver alguma dúvida, vai no grupo, pesquisa, sempre resolve. A gente realmente não fica na mão. Se tiver alguma dúvida, tem como tirar e solucionar, né? Porque são muitos, muitos problemas diferentes que a gente enfrenta. É por isso que eu gosto dessa minha profissão, porque não tem um serviço igual ao outro. Cada serviço é único. Cada um tem suas peculiaridades, né? Seus problemas. E a gente entra para resolver, né? E agora, oferecendo aí o serviço completo, né? Desde lá de campo e a parte toda de escritório, Futuramente, aí, se Deus quiser, contratar uma pessoa aí para ficar comigo, treinar mais essa parte de escritório e tudo, e eu ficar acompanhando e procurando mais negócios, né? Que legal, que legal. E esse... E aí, já falando sobre isso, esse faturamento que vai entrar, o que é que você está planejando aí? Vai estar criando um corpo aí, né? É. Eu estou planejando aí... Qual a transformação é que você vê aí, daqui para frente? Ora, assim, como eu moro ainda de aluguel, eu estou conseguindo já visualizar minha casa futuramente, casa minha mesmo, né? E também penso em investir na empresa também, né? Penso, às vezes, até em comprar mais um kit de RTK, ou adquirir mais um para, ao mesmo tempo, ali, duas pessoas trabalharem, enquanto um vai pelo lado, vai pelo outro, né? E atender de forma mais rápida e segura, né? Os clientes. Perfeito, perfeito. Isso aí, muito bom, muito bom. E aí, você gostou desse tipo de conteúdo? Olha só, nós temos um conteúdo principal, que é a Semana do Combo Rural. Nesse momento, a Semana do Combo Rural já está acontecendo, tá? Então, o que é que vai acontecer? Aqui na descrição desse vídeo que você acabou de assistir, eu vou deixar um link para você fazer um cadastro e assistir o nosso melhor conteúdo, que é a Semana do Combo Rural. Nós vamos mostrar o mapa completo para você faturar mais de R$15.000 por mês regularizando imóveis rurais. Se você gostou desse conteúdo curto, eu tenho certeza que você vai adorar o nosso evento principal, as nossas aulas principais, as melhores aulas que a gente tem, que é a Semana do Combo Rural. Você vai aprender a faturar mais de R$15.000 por mês regularizando imóveis rurais, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, independente da sua formação, mesmo que você nunca tenha regularizado imóvel rural na sua vida, tá? Link na descrição do vídeo para você assistir aí a Semana do Combo Rural, beleza? Beleza?